Nossa próxima atração é o Pennywise Olha, sou dançarino, bem-vindo ao circo Se afoga em medo, crianças, eu vim Na escuridão do esgoto, conheço o lugar Onde as crianças vêm flutuar Olá, meus balões e flutadores, todo mundo beleza? E bem, hoje, infelizmente, eu comprei a Premium Aquela Premium que eu estava juntando tanto dinheiro para conseguir E, infelizmente, a parte que eu gravei comprando a Premium Acabou sendo apagada Mas, tudo bem O que eu fiz quando eu comprei a Premium? Eu abri aqueles baús E também consegui, aqui, eu peguei aqueles baús e também consegui esse carneiro E também comprei duas, uma na Embrydewatch E fiz e expandi E comprei um canil e... um canil não Uma fazenda e duas hortaliças E aqui eu estou comprando outra e eu vou só fazer duas expansões Aqui, como vocês podem ver Aqui eu vou colocar a hortaliça Nossa Senhora, tem uma cigarra que, sinceramente, eu já tentei espantar ela, mas não deu Mas, tudo bem Vamos plantar as hortaliças aqui As ervas, eu recomendo não plantar elas porque as sementes delas são mais caras Por isso eu recomendo você ficar só na plantação de cenoura No começo você só vai poder plantar cenoura Então, é isso que você vai fazer Você só vai plantar cenoura Eu expandi até poder ter três, até conseguir hortar aqui, como vocês podem ver Já passou uma hora, uma hora não, vinte e quatro horas No começo, para poder colocar foco nessas cenouras Vocês vão custar, eu acho que mil É, mil de foco E por dia vocês vão conseguir dez mil de foco Com o tempo, a quantidade de foco que você for gastar vai diminuir É igual aquela coisa lá de, das ferramentas que é, caramba, esqueci o nome Foi mal, eu acabei esquecendo o nome, mas tudo bem Vamos colher aqui Só em uma plantação já era o suficiente para poder É, para poder plantar, plantar nos dois plantinhos, no caso Epa, travou Ali no meio, como vocês podem ver, eu coloquei uma fazenda E vai ser, a gente vai criar cavalo Lá é na ilha de Brasília Brasília, sei lá A gente, Brasília A gente vai, a gente vai ter só uma plantação Só uma hortaliça Depois se a gente tiver dinheiro, a gente expande E também a gente vai ter uma, uma fazenda E naquele, em Brasília Brasília, eu vou chamar de Brasília A gente vai focar em colher leite Por exemplo, leite de, ou de cabra, ou de ovelha, ou de vaca Quer dizer, de vaca, de vaca eu não recomendo A de vaca é a mais barata que tem E vocês precisam comprar a vaca que é T8 Para comprar ela A ovelha é no T6 E a cabra é no T5 T5 não, T4 Ou seja, mais fácil de vocês conseguirem Aqui tá, 999 de foco E, sobre o leite O leite até que tá custando uma quantidade até que boa Eu acho que, cada leite, eu acho que é um cento e Eu não tenho certeza Mas, do preço de leite A vaca T8 A vaca T8, vocês vão É o mais barato, ou seja, o que menos recomendo Já que vocês vão precisar de Liberar a criação de fazenda T8 O segundo mais caro É a de cabra E, o primeiro mais caro É a de ovelha Então, eu recomendo vocês Fiquem na de cabra ou na de ovelha Espero que tenha um fusca passando aqui A gente Tá custando mil de foco Vai diminuir também O porto A gente vai ficar na criação de cavalo Esse porto T3 Demora um dia Pra crescer completamente E tem chance de vocês conseguirem Um filhote a mais Eu acho que pra alimentar o porto Vocês precisam de 10 cenouras Ou seja, 90 cenouras Pra alimentar todas Depois disso A gente vai ir pro Outro T4 A gente vai ficar no T4 A gente não vai ir pro T5 não Já A questão de canil Se Eu resolver expandir Talvez eu coloque um canil Até porque Lá no meu balde de coletas Eu tenho Eu tenho um garra ligeira e um lobo Que eu consegui na sorte Aqui em Brasília Eu resolvi plantar feijão Pra ver se Compensa O feijão A semente do feijão Tá mais cara E a porcentagem Do feijão Também é mais alta Por exemplo Tem mais chance de vir O A semente Agora vamos colocar Sinceramente Talvez Eu pare de plantar feijão E comece a plantar só cenoura mesmo Porque O feijão Ele É mais caro E mais difícil de manter Como eu posso dizer Por mais que tenha mais porcentagem De dar semente A quantidade De De feijão Que no final Ele produz É um pouco Mais menor Do que a Da cenoura E A gente Cada cavalo Selado De três Eu acho que é Onze mil Onze caro Vou parar de falar Onze mil É onze caro Vamos Colocar os porcos Eu Eu acho que Veio meio Mais porco Aqui Vocês estão vendo Eu acho que Veio um a mais Olha esse daqui Faltou alimentar Da última vez Porque acabou Faltando cenoura E só pra vocês saberem Já é a terceira vez Ou segunda Que Que eu tô É Que eu tô colhendo Cavalo Alimentando no caso Que os outros Que vocês viram Já vendi Já coloquei de novo Aqui Já estamos no terceiro Não No quinto Dia mais ou menos E a gente Liberou As criaturas T4 E eu vou Fazer um teste Do gamo Eu quero ver Quanto tempo Leva pra ele crescer Quanto leva Pra alimentar ele O E o rendimento Né Porque Se não render Um filhote a mais Não dá não Imagina Ele come um pouco mais Demora um pouco mais Pra crescer Do que o cavalo E Não gera um filhote Mesmo você Utilizando foco nele O cavalo T4 Só precisa usar foco Eu acho que Uma ou duas vezes Então se o gamo Precisar de mais vezes Eu não Eu não acho que Rende não Por dia Eu acho que você Gasta Certa quantidade De foco Em cada criatura Por isso Eu fico me perguntando Será que O lobo Demora muito Bem Uma coisa que eu posso Garantir É que eu quero muito Poder Um dia Fazer uma criação De De calango De calango não De De dragão Ou de salamanda Porque eu sou muito Fã de Salamanda Dragão Esse tipo de coisa Eu saio de muita Enrascada Graças a Eles Por mais que a quantidade De Vejas que eu fui Gancado com Javalis Seja pouca Também É O rendimento Foi para 18% Não vale a pena Bem Vamos colher o feijão E Como eu disse A quantidade Está vindo Pouca Eu não coloquei Foco nele Porque o foco Eu vou ficar gastando Nos Nos Cavalos E como vocês puderam ver O Feijão Veio a pouca quantidade Já a questão De semente Veio Algumas sementes De feijão Mesmo eu não tenho usado foco